Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 25 que caiu no segundo exame de suficiência Bacharel do ano de 2017. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. É muito fácil, é gratuito e com apenas um clique você tem acesso a material de empreendedorismo, educação financeira, videoaulas, humor, enfim, muita coisa interessante aí pra você. Já são mais de 81 mil inscritos, ajude o canal aí, inscreva-se no canal e me ajude a chegar no Play de Prata aí, chegar em 100 mil inscritos. Estamos chegando lá, vamos lá, vamos que vamos, 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 vamos. Curta bem nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais merchan, vamos ao que interessa que é resolver a questão, porque estudar é muito bom e lembre-se, a caneta é mais leve do que a pá. Então vamos lá, questão 25. Em 30 de 6 de 2016, uma indústria que atua no ramo de confecção adquiriu 5 mil metros de tecido por 50 mil reais. E incorreu também em frete para transporte desse tecido, no valor de 10 mil reais. Durante o mês de julho de 2017, fabricou 2 mil unidades de um único produto com 4 mil metros de tecido. Além do tecido, também foram aplicados à produção os seguintes custos. Mão de obra direta dos costureiros, aí, né, 18 reais por unidade produzida. Depreciação das máquinas, mil no mês, calculada pelo método linear. Mão de obra do supervisor de produção, 16 mil reais no mês. Aluguel mensal da área de produção, 3 mil reais. Considerando-se apenas as informações apresentadas e desconsiderando-se os aspectos tributários, o total de custos variáveis aplicado à produção das 2 mil unidades no mês de julho de 2017 foi D. Letra A, 76 mil reais. B, 80 mil reais. C, 84 mil reais. Ou D, 96 mil reais. Peço que vocês pausem o vídeo, pessoal. Tentem responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. Tá cansado de só estudar e quer se divertir um pouco? Inscreva-se no canal Léo Utirra. Temos aqui vlogs, curiosidades, reacts, muito e muito mais. Desafios, empreendedorismo, educação financeira, gameplays. Aqui a diversão é garantida. Corre aí, inscreva-se no canal. Vá se divertir também. E aí, pessoal, pausaram o vídeo? Tentaram responder? Como é que foi? A questão estava fácil? Estava difícil? Bom, primeiro passo para a gente resolver essa questão, a gente tem que identificar a alternativa que apresente corretamente o total de custos variáveis aplicados à produção das unidades no mês de julho de 2017. Então, essa questão trouxe algumas armadilhas para pegar o candidato aí desatento. A primeira coisa a se considerar nessa questão é o fato da empresa ter pago 50 mil reais no tecido e outros 10 mil reais de frete. Isso era importante, pois de acordo com a NBCTG26, que fala sobre estoques, ela define que o valor do frete pode ser integrado como custo de aquisição. Dessa forma, temos o valor total de 60 mil reais para os 5 mil metros de tecido. Então, a gente tem que estar somando o frete aí, né? Outra coisa importante para resolver essa questão é saber o conceito de custos variáveis. Basicamente, os custos variáveis são aqueles que vão aumentar ou diminuir de acordo com a produção. Ou seja, se a empresa produzir mais, vai ter um custo maior. E se produzir menos, vai ter um custo menor. Então, vamos começar definindo as informações apresentadas em custos variáveis e custos fixos. Primeiro, o tecido que a matéria-prima utilizada é um custo variável. Se a empresa produzir mais, lógico, ela vai consumir mais tecido. E se produzir menos, óbvio, ela vai consumir menos tecido. A mão de obra das costureiras também são custos variáveis e segue o mesmo raciocínio. Já a depreciação das máquinas está sendo feita pelo método linear e, por essa razão, é um custo fixo. Não importa quantas unidades a empresa vai produzir, o valor da depreciação vai ser o mesmo. Caso o método de depreciação fosse feito de acordo com as unidades produzidas, então o custo passaria a ser variável. A mão de obra do supervisor da produção também é um custo fixo, pois, independentemente de quantas unidades vão ser produzidas, o salário deles será o mesmo. Já o aluguel mensal da área de produção também é considerado um custo fixo e segue o mesmo raciocínio do item anterior. Chegamos no momento, então, em que a gente sabe que para resolver a questão a gente precisa utilizar apenas as informações referentes ao tecido, que é a matéria-prima e a mão de obra das costureiras. Sabemos, então, que o tecido teve um custo de aquisição de R$ 60 mil para R$ 5 mil metros. Para saber o preço por metro, basta dividir o valor pago pela quantidade de tecido. Ou seja, R$ 60 mil dividido por R$ 5 mil metros, vamos chegar em R$ 12. Então, R$ 12. Cada metro de tecido comprado possui o valor de R$ 12. É nesse momento que o candidato desatento com certeza errou. Sempre que estiver à frente de uma questão de custo, é muito importante observar nas unidades de medida de que a questão está apresentando e o que está sendo pedido. Cada metro do tecido custou R$ 12. E no mês de julho foram utilizados R$ 4 mil metros na produção. Para obter o valor total, basta multiplicar um pelo outro. Ou seja, R$ 12 vezes R$ 4 mil metros. Vamos chegar em R$ 48 mil. Esse foi o valor do custo com o tecido. Já o custo de mão de obra foi de R$ 18 por unidade. Então, temos de multiplicar esse valor pela quantidade de produtos fabricados. Ou seja, R$ 18 vezes R$ 2 mil. Vamos chegar, então, em R$ 36 mil. Esse foi o custo com a mão de obra. E para chegarmos ao valor total de custos variáveis, basta somar esses dois valores. R$ 48 mil, mais R$ 36 mil. Vamos chegar em R$ 84 mil. Portanto, gabarito letra C de Corinthians, de contadoras maravilhosas do meu Brasil, de contadores inteligentes e gente boa, ciências contábeis. Na dúvida, marca a letra C de Contabilidade TV e seja feliz. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com. Solicite o seu catálogo lá. As melhores apostilas para você poder ensinar para o exame de suficiência, concursos públicos, enfim, teorias, questões comentadas, passo a passo, para concursos públicos, para o exame de suficiência, para se dar bem na vida. O melhor custo-benefício do mercado. Solicite o seu catálogo lá. Contabilidade TV, albao hotmail.com. Bom, pessoal, no final desse vídeo, vou deixar um link deste lado para você conhecer meu outro canal, onde falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do outro lado, vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Muito obrigado, pessoal. Inscreva-se aí. Estamos chegando em 100 mil inscritos. E vamos que vamos pegar o Play de Prata. E vamos começar.